Pessoal, neste vídeo vamos conhecer o Aneng 683. Eu tenho aqui também o 681 e 682, que são os irmãos do 683, mas o review aqui é do 683, que ele é um multímetro smart, com touchscreen na tela e com bateria interna recarregável. Ele vem aqui numa boa embalagem, vem no estojo aqui, um estojo mais reforçado até, melhor do que os que a gente costuma ver nos multímetros baratos. Aqui vem o manual, o manual e os acessórios são iguais para os três modelos de multímetros da Aneng. Ele tem um display mais fosco, não é um display tão refletivo quanto os outros multímetros dessa linha aqui. Aqui eu estou com muita iluminação, eu tirei um pouco da iluminação para ficar melhor para a gente enxergar, que agora está numa iluminação comum aqui no caso, e repare como é bem nítido o display. Gostei da qualidade desse display, do touchscreen dele também. Aqui ele pode funcionar na função auto, que é a função do smart multímetro, do multímetro inteligente, ou você pode ir selecionando aqui as escalas. Algumas escalas você tem que selecionar, mas outras escalas ele vai automaticamente. Aqui é o botão de hold, se a gente apertar e ficar segurando ele, ele vai acender a lanterna. E para desligar a lanterna tem que apertar e ficar segurando também o botão hold. Aqui tem o botão para medição de capacitância também, e ele fica sempre mostrando na tela outras informações, como a temperatura ali, por exemplo, ou em determinadas medições ele pode mostrar a frequência também. Ele vem aqui com a ponteira e vem também com o termopar, o termopar é bem comum, que a gente vê em todos os multímetros, e a ponteira aqui eu gostei até da qualidade dela, diz aqui que é para mil volts, 20 amperes, e o cabo é bem macio, e também as pontas ali são bem afiadas do tipo agulha. Aqui veio o cabo do carregador da USB, o carregamento é feito aqui pela parte de trás, a gente levanta essa tampa e tem acesso à interface aqui, à porta tipo C. E aí com o carregador comum, o carregador de celular, a gente conecta e faz a carga dele. Ele não vem com o carregador, mas você pode usar qualquer carregador de 5 volts. Aqui pode ver que eu estou medindo a carga dele, 5 volts, ele está ali com cerca de 730 miliamperes. Eu estou com ele ligado, você consegue usar ele carregando ele, agora desliguei e diminuiu um pouco a corrente. Aqui então eu estou com os 3 multímetros ligados, reparem a diferença do display. O 683 aqui tem um display mais fosco, que é bem melhor de enxergar, do que o 682 aqui, que tem muito reflexo. E esse aqui, o 683 é o touchscreen, os outros não. Os outros tem um botão aqui na lateral, esse aqui é o 681, o display dele é comum, tá? E ele está com o backlight ligado para a gente ver melhor aqui. Aqui os bornes aqui na parte de baixo, ali tem indicação no 681, 682, no próprio display tem indicação dos bornes. São displays bem amplos, bem bonitos, tá? Gostei bastante deles. Aqui vou tirar o backlight do 681. Reparem que aqui o 682 veio um pouco marcado o display, eu acho que dentro do estojo, a ponteira pressionou ele ali, ele não veio muito bem embalado lá da China. Então se for comprar, vou deixar o link na descrição do vídeo, mas peça lá por... Mande uma mensagem lá para o vendedor para ele... Para ele embalar um pouco melhor, colocar umas voltas de plástico bolho em volta da caixa. Agora nós vamos começar a fazer os testes aqui. Função aqui, quando ele está em alta, a gente aperta o botão para entrar na função de NCV, que é a detecção de tensão sem contato. Ele mostra aí EF, que é de campo elétrico. E conforme você chega perto do fio que está energizado, numa fase, ele começa a apitar e indica na barrinha ali a intensidade do sinal. O L é de low e o H é de high, que a tensão está mais alta. Agora a função de live, você tem que colocar uma ponteira ali na ponteira vermelha e entrar aqui na função de live, no mesmo botão do NCV. E aí você vai com a ponteira vermelha para identificar a fase. Aqui eu estou no neutro, ele não apita nada, no terra também não apita nada. E aqui na fase ele detecta e começa a apitar para nós, indicando que esse aqui é a fase do cabo, que é o cabo que está energizado. Certo, aqui agora nós vamos fazer o teste de tensão DC. Estou com uma fonte de precisão, 2,5 volts, 5 volts agora. Repara que eles têm uma pequena variação, tudo dentro da tolerância. E esses multímetros chineses, mesmo baratinhos, eles costumam medir muito bem as tensões aí, sem problema nenhum. Agora 10 volts. Todos eles medindo bem e certo. Agora nós vamos fazer o teste aqui na temperatura, medição de temperatura. A gente vai aqui no botãozinho de grau Celsius, grau Fahrenheit. Então a gente pode mudar aqui a escala que a gente quer. Vamos deixar então o grau Celsius. Aqui a gente coloca o termopar no comum. Se tiver dúvida onde ligar, é só ler aqui que tem a indicação ali. Grau Celsius, grau Fahrenheit. Então é esse bode que você tem que ligar o termopar. Aqui eu liguei quando ele estava em alto. Daí ele detectou uma resistência e ficou apitando. Então a gente pressiona de novo ali, para entrar na temperatura. E ele já estava indicando sem ligar o termopar na temperatura ambiente, que é 25 graus. Agora seguro aqui com o dedo. E ele sobe ali para 30 graus. Eu vou colocar aqui no ferro de solda, para a gente ver ele esquentar mais. Só para fazer esse teste aí de medição de temperatura. Esse termopar aguenta até os 400 graus Celsius. Mas o multímetro vai até 1000 graus, se você tiver um termopar que aguente isso. Agora eu vou fazer o teste aqui de medição AC. Estou colocando as ponteiras. E aqui eu estou com outro multímetro para comparar também. Ele está medindo 131 volts. Repara que ele mostra a frequência ali. Esse outro multímetro tem que apertar o botão para ir na frequência, no Dutch Cycle. Certo? Mas a medição de tensão está bem correta. E o teste que a gente faz aqui é ligar para ver se ao mesmo tempo ele... Vê o tempo aqui que ele leva para apresentar no... No display a tensão, né? Por ele ser um multímetro inteligente, ele tem que escolher a escala. Escolher a função, depois a escala. Reparem o pontinho ficou rodando ali, ó. Fica rodando até ele conseguir mostrar a tensão para nós na tela. Então, eles são um pouquinho mais lento com isso, mas nada que me incomode. Liguei agora, ele está em alto. Repare que se o multímetro está já na escala... Você pode selecionar ali no Select, né? Colocar na escala que você quer, que vai ser bem mais rápido a leitura, se você estiver... Se importando com isso. No meu caso, eu não achei nenhum problema com relação a isso. Agora, para a medição de diodo. Eu coloco ali para medir diodo. Ele não muda automaticamente para a escala de diodo, tá? Ele fica mostrando uma resistência ali. Então, o que eu tenho que fazer é vir aqui no botão Select... E mudar para a medição de diodo, né? Vai aparecer o símbolo do diodo. E quando eu coloco um diodo para medir... Ele vai dar a queda de tensão direta do diodo. Esse aqui é um LED, né? De 1.7 volts. E varia de acordo com a cor do LED. Então, eu estou testando vários aqui. Esse aqui tem 2.7 volts. Chegou a acender o LED. E aqui um outro de 1.6 volts. Certo? Então, esse aí foi o teste de diodo. Agora, tem o teste aqui de resistência e continuidade, né? O beep eu achei bem bom. Ele responde bem rápido. Certo? Mas, se bem que aqui eu selecionei diretamente a escala dele, tá? Eu não deixei ele em alto. Olha, ali a ponteira em curto dá 0,411. Se eu deixar em alto, provavelmente vai demorar um pouco mais para responder. Agora, na resistência aqui, eu estou com 10,11 e ele fica apitando. Eu vou deixar em alto aqui. Que daí a gente tem a resposta certa, né? A resposta um pouco mais lenta que o pessoal vai costumar usar, né? Coloquei ali, ele está apitando porque ele está com uma resistência baixa de 10,11. Agora, uma resistência de 1K. Agora, outro de 10K. Repara que você para de medir, ele demora um pouco ainda para voltar para alto, tá? 470K. Então, aí ele vai medindo mais rápido, né? Se ele já está na escala certa. Agora, 10M. Mediu bem os resistores aí, conforme a... Ali em cima ele mostra a Mega Onza. E ali embaixo, o Resi de resistência. Então, ele mediu bem certinho os resistores. Agora, a capacitância. Eu aperto na capacitância. Esse daqui é um capacitor de 56 pico. Ele deveria medir um pouco mais. Não mediu muito bem ele. Agora, de 560 pico. Esse aqui está certo. Está dentro da tolerância. É mais ou menos isso que ele mede mesmo. Esse aqui é um de 220 nano. Está medindo certo também. Agora, de 1.000 micro. Quanto maior o capacitor, ele demora um pouquinho. Mas, mediu bem rápido até. Agora, um de 10.000 micro. Está marcando 10.000. Ele fala que seria 10.000 micro. Mediu bem rápido também. Então, a Neng fez um bom trabalho aí na medição de resistência e capacitância. Aqui, a vantagem do multímetro automático é que você consegue medir aqui uma tensão DC. Por exemplo, está vendo lá em cima DCV. Uma bateria de 9 volts. Ele mediu aqui. Isso no modo automático. Agora, não preciso nem mexer no multímetro. Eu coloco lá em uma tomada. Ele vai medir também. Agora, está no ACV. Ou seja, está medindo tensão AC. Sem eu precisar girar um seletor de escala. Nada. Isso aí em outros multímetros pode até queimar um multímetro. E aqui na função alto também, eu consigo fazer a medição de continuidade. Quando encosta as ponteiras, ele vai dar o Bip. E consigo medir também a resistência. Então, na função alto, eu consigo essas três funções aí. Medição de tensão AC. Tensão DC. E resistência. No caso, a continuidade seria a resistência baixa. Agora, eu estou fazendo aqui a medição de frequência. Estou usando o gerador aqui. Gerador de ondas ali com uma tensão alternada. De 3 volts, RMS. E eu estou mudando a frequência aqui. Ele está medindo até 7 MHz. Eu não consegui medir mais de 7 MHz aqui. E ele está dando o cycle de 28% também. Acho que o manual diz que ele vai até 10 MHz, certo? Eu baixei a tensão para 2 volts, para ver se ele consegue medir mais. A frequência que esse multímetro mede aqui na parte de frequência, é mais para frequências altas e baixas tensões. E lá na frequência que ele mede na tensão AC, são frequências mais baixas para tensões mais altas. Eu deixo aqui o multímetro em alto. E repare que quando eu coloco aqui a ponteira na medição de corrente, ele já muda ali para DCA, ou seja, medição de corrente DC. Fica aparecendo miliampéres ali. E agora eu liguei uma carga aqui, uma carga AC, e ele mudou ali para a corrente AC. Então, está medindo a corrente AC. E nessa escala de medição de corrente, ele vai medir tanto AC quanto DC. Mostra a frequência também de 60 Hz. E a corrente está medindo praticamente igual ali do outro multímetro. Eu coloquei outro para comparar. Tem uma pequena diferença aí, uns 100 miliampéres a mais. Certo? Mesmo assim, medi muito bem essa minha carga aqui. Agora estou com um ferro de solda de carga, está medindo 411 miliampéres. O detalhe é que ele não está mostrando a frequência nesse caso aqui. Aqui o outro multímetro mostra. Não sei se a medição de frequência depende da corrente ali, do nível de corrente. Agora vou medir a corrente DC. Repare que o multímetro, o ANENG, ele está para DC. Os dois estão para DC agora. Mas se tivesse para AC, ele mudaria para DC. E a medição também está batendo corretamente aí. Está medindo corretamente a corrente. O nosso ANENG 683. Estes testes comparando com outro multímetro, são só para a gente certificar que ele está... que ele está com a medição correta. Não tem nenhum problema com ele. Agora nós vamos abrir aqui para ver como é que ele é por dentro. Ele tem uma... essa parte... essa parte em volta dele aqui é tipo uma borracha de silicone. É um case que fica em volta dele para proteger. Até tem alguns modelos que tem esse case e para você trocar a pilha dele, você tem que tirar o case. às vezes não é muito fácil. Então é bom que ele é com bateria interna, então não tem esse problema. Eu vou tirar aqui os parafusos. São quatro parafusos. Tirando os parafusos, a gente já consegue abrir ele. Para a gente dar uma espiada como é que ele é por dentro. Aqui dentro a gente já vê de cara a bateria. Bateria de 3.7 volts, de 2.800 miliamperes. Ali os fios são soldados direto na placa. Aqui a gente pode ver o botão ali de ligar dele. Do lado tem o seio, que é o controlador do LCD. Esse aqui é grande, o 16C23, é o controlador do LCD. Aqui tem a interface USB. E aqui tem a parte de controle do carregamento dele da bateria. Da fonte para carregar a bateria. Aqui tem o buzzer, tem o LED da lanterna. Tem a antena do NCV ali em cima. Ali do lado do glock tem uma memória CMOS. Aqui tem o relé, que faz o clique aquele, que o pessoal pergunta se é normal. É normal sim, esse relé chavei as funções. Aqui tem outro seio que está sem identificação. Tem o fusível aqui. Aqui tem a data ali, tem um PTC também. A data é de 30 de setembro de 2022, não é muito novo não. Aqui ele tem o seio do tipo bolha. Então se queimar ele, não tem o que fazer. Aqui na parte dos bornes, reparem o borne é de corrente. Como ele é dividido em dois. Então essa aí que é a estratégia para quando você conecta a ponteira, ele fecha esses dois pinos e aí o multímetro detecta que você está querendo medir corrente. Então assim que ele sabe que você está querendo medir corrente, quando você conecta a ponteira ali. O display que eu gostei bastante desse multímetro. Você enxerga muito bem de todos os lados. Falha um pouco quando você olha um pouco de cima aqui. Mas para os outros lados você enxerga muito bem. E ele não tem aquele reflexo todo que tem lá no Meio 8.2 e nos outros multímetros que a gente conhece. Então eu gostei bastante desse multímetro, achei muito bonito. Gostei do touchscreen também na tela. Passou todos os testes bem tranquilos, sem nenhum problema. Você tem que entender só a limitação de um multímetro mais barato. Porque ele não tem toda aquela segurança, não tem muitas proteções. Então você pode queimar ele e perder ele. E essas funções de automático são um pouco lentas ainda, comparado com você ter um multímetro já na escala correta. Certo? Eu vou deixar no link dele para quem quiser adquirir na descrição do vídeo. E também eu vou fazer o seguinte, para presentear aqui o pessoal que costuma assistir os canais aqui, eu vou deixar, eu vou sortear esses três multímetros. Eu pensei em fazer um sorteio. Então vamos fazer o seguinte, a primeira pessoa que colocar um comentário aqui no canal, dizendo que quer ganhar um multímetro, eu vou enviar um multímetro para ele, tá? A primeira pessoa aí vai levar o Meio 8.3, que eu achei o mais top. E o segundo comentário vai levar o Meio 8.2. E o terceiro comentário leva o Meio 8.1, certo? Então é só botar o comentário aí. Aí eu vou precisar de um e-mail ou de um WhatsApp para a gente conversar, para pegar o endereço para fazer o envio. Certo, pessoal? Eu não botei aí na chamada do vídeo de sorteio ou de brinde, para não atrair o pessoal só para ganhar o multímetro. A ideia é privilegiar aí o pessoal que costuma assistir o canal, assistir os vídeos aí até o final. Então esse pessoal merece receber esse brinde aí do canal aqui, que está com 12 mil inscritos. Então aproveite aí, que deve ter pouca gente assistindo, deve ter pouca gente comentando. Então o primeiro, os três primeiros que comentarem aí, que querem ganhar o multímetro, só me passam o endereço depois que eu vou fazer o envio. Tá ok, pessoal? Esse vídeo era isso então, vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.